Do povo, é a voz de Deus. E quando a gente é pequenininho, todos vocês ouviram que a união faz a força. E essa conquista aqui é fruto da união. Em primeiro lugar, claro, da união dos empresários com os trabalhadores. E por isso, eu peço que essa união de empresários e trabalhadores aqui em Codó e no Maranhão, seja saudada com uma salva de palmas por todos os presentes, porque isso é muito importante. Essa união parte da união desta família. Eu sou católico, devoto de São Francisco de Assis, meu amigo. Só no gabinete eu tenho mais cinco imagens dele. Quando eu comecei a governar, eu só tinha um São Francisco e uma Nossa Senhora Aparecida. A crise foi apertando, eu já estou com 23 santos dentro do meu gabinete. Só São Francisco são cinco. Nossa Senhora, todas que vocês imaginarem, eu já tenho. Porque eu digo sempre, quando me perguntam, de onde vem o dinheiro? Eu respondo, Deus proverá. E é com muita fé que a gente governa. E com esse espírito de união. Essa família é cheia de franciscos. Eu tive, na semana passada, a convite do Papa Francisco no sínodo da Amazônia, lá no Vaticano. Então, tem São Francisco de Assis, tem o Papa Francisco, que vocês sabem que são essas personalidades que nós admiramos. E eu quero dizer também, claro, que além de eu ser amigo de São Francisco de Assis, além de eu ser amigo do Papa Francisco, eu tenho muita alegria de ser amigo desses Francisco de Codó, que aqui estão. É claro que Dona Terezinha e Dona Agne sabem que eles não podem aspirar à santidade. Dona Terezinha e de São Francisco. Nasceu no dia de São Francisco? Muito bem. Dona Terezinha é uma mulher organizada. Vocês sabem que todo mundo tem defeito, minha gente. Vocês têm, nós temos. Mas o que foi que Jesus Cristo disse diante de uma mulher pecadora? Quem nunca errou, quer, atire a primeira pedra. Então, não existe político perfeito. Eu não sou perfeito, não. Nenhum governante é. Mas eu cumpro a minha obrigação. De ontem até domingo, nós vamos inaugurar nesse Estado 180 milhões de reais em obras. E nenhum Estado do Brasil está fazendo isso. Eu sou uma pessoa muito ética, mas outro dia eu vi um governante inaugurando mastro de bandeira. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Simplício. Prefeito Luiz. Eu acho que o desespero era tão grande de falta de obra que ele estava inaugurando os mastros de bandeira. Aqui no Paralhão se inaugura três rodovias estaduais, seis sistemas de água, duas escolas dignas, cinco restaurantes populares e essa indústria em três dias. É o único Estado do país que hoje tem esse ritmo. Muito a fazer, por isso estamos aqui. Sempre olhando que a União faz a força. É o único Estado do país.